Muito bem, Heavybox novamente no ar e hoje vamos falar de um projeto, na verdade, formado apenas pelo Vitor, lá de Santa Mariana no Paraná, chamado Abominador. O Abominador tem uma pegada trash metal bem toscona mesmo, lembra das bandas da Alemanha, aquele meio trash, meio black, o início do Sodom, por exemplo, Violent Force ou até mesmo outras bandas menos conhecidas lá da Alemanha que mandavam ver numa tosqueira mesmo, normalmente eram trios e aqui o nosso amigo resolveu, o Vitor resolveu fazer tudo sozinho, tocando todos os instrumentos e cantando e lançou duas demotapes. As duas são de 2010, é o Abominador e Abominador 2, do som dos caras ou do som do cara, a gente vai primeiro curtir um pedacinho aí de uma faixa chamada Destruição e depois a gente fala mais um pouquinho da banda. Só um minutinho, parece que não está dando certo, como sempre o MySpace deixa a desejar, então vou falar um pouquinho das demotapes e depois a gente volta lá para ver se a gente consegue mostrar para vocês um pouquinho do som do Abominador. Então a gente tem a primeira demotapes dos caras de 2010, ou do cara, do Vitor lá de 2010, que tem basicamente três faixas, depois da intro tem Encarando o Infinito, Hora da Morte e Matar ou Morrer. Já, ou ainda em 2010, vem a segunda demo, o Abominador 2, além de uma pequena intro, tem a faixa Destruição, que a gente ia tocar agora um pouquinho e não deu certo, e Diabo Negro. Vamos tentar então novamente, porque o MySpace é o único lugar onde você consegue encontrar as faixas do Abominador, vamos ver se nós conseguimos passar para vocês um trechinho dessas faixas, onde lá no MySpace você encontra cinco faixas do som dos caras. Eu acho que vai dar certo agora, a gente vai tentar então mostrar para vocês a faixa Matar ou Morrer, que é encontrada na primeira demotapes do Abominador. As capas são aquelas capas bem desenhos, toscos mesmo, aquela coisa que trechona anos 80, caveira, caveira com foice, cemitério e por aí vai, então você gosta de umas coisas bem tradicionais, o Abominador você vai curtir. Vamos lá com Matar ou Morrer do Abominador. Ano Morrer do Abominador. Pessoas agordizando Os demônios estão matando É tempo de destruição Então tá aí Destruição com abominador Agora deu certo E vamos tentar agora então Matar ou morrer Música 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 Então tá aí Foi o matar ou morrer com abominador E da última demotape deles A gente vai tentar mostrar aqui pra vocês O Diabo Negro Vamos lá Então infelizmente né O MySpace não colabora E eu vou mandar um belo de um Fuck you pro MySpace Porque só fica passando propaganda Não vou nem falar o nome da empresa Porque se eu ver alguma coisa Jamais vou comprar Infelizmente não pudemos mostrar Mais uma música do abominador Ficamos por aqui por hoje E eu com muita raiva Do MySpace O MySpace